Olá gente, estou aqui na Casa Bela e Maremança mais uma vez para mostrar as grandes novidades que chegaram em nossas lojas. É a linha dos bebedouros da marca Esmaltec. Esse aqui é o bebedouro Esmaltec tradicional que todos vocês já conhecem. E esse daqui é a novidade que chegou agora. Água quente na hora, ideal para fazer café e também vem com a trava de segurança para o seu filho não se queimar. Ela não aperta assim, tem que destravar para poder a água quente sair na hora. E outra novidade, vem também com o frigobar acoplado. Ideal para bebida láctea, para guardar o todinho, o nescau, o refrigerante, o chocolate. E água quente, se você quiser, é opcional. Caso não queira usar água quente, você desliga. É opcional. E esse que eu vou mostrar agora é a grande sensação do momento, veja só. Cadê o garrafão desse gelágua? Está aqui, ó. É uma tecnologia que você só encontra na Casa Bela e Maremança. E ele também vem com água quente. Ideal para fazer o cafezinho na hora, com a trava de segurança também, para seu filho não se queimar. E outra coisa, quando esse gelágua está acabando a água dele do garrafão, o painel aqui, todo digital, vai avisar na hora que acabar a água dele. E as formas de pagamento, em até 24 vezes no carnê, em até 12 vezes no cartão sem juros, e em até 48 vezes pelo Minha Casa Melhor ou Móveis Cards, junto com a Caixa Econômica Federal. Casa Bela e Maremança, é de casa, é da gente!